Olá, associados! Hoje, dia 13 de junho de 2011, estamos aqui com o associado Janilson, que acabou de ensinar a sua escritura. Desconte um pouco, Janilson, como é que foi, se conheceu a FTB, como que você fez para ser contemplado, quanto tempo. Eu comecei a FTB em 2008, em junho de 2008, através de uma reportagem na RedeTV, e fiquei bastante interessado em saber como é que funcionava, até então eu não sabia o que era o CIP, o que você ia saber, e achei interessante, e acabei me associando, e após 28 meses pagando em dia as minhas contribuições associativas, fui contemplado, o FB Notícias no telefone, fiquei muito contente, e agradeço a FTB por esse momento aqui, porque em outros meios, de bancos, em outros consórcios, eu não conseguiria realizar esse sonho. E hoje eu estou aqui, graças a FTB, realizando esse sonho, graças a Deus também, agradecer a Deus por esse momento. Janilson, nos contas, como foi, depois que você foi contemplado, você foi comunicado, quanto tempo levou esse trâmite de documentação? Olha, eu achei que foi bastante rápido, porque eu trouxe a documentação dia 9 de maio, e antes de 30 de maio, já foi ligado para a gente vir aqui assinar escritura, então, infelizmente, o proprietário do imóvel estava viajando, e ficou agora para dia 13 de junho, quer dizer, não foi nem 60 dias. Parabéns, Janilson, desejo que você curta a sua nova casa, e com muita saúde e alegria para toda a sua família. Obrigado, eu agradeço, e sinto um pouco pelas pessoas que eu indiquei, que desistiram, mas não é tarde para voltar. Quero que vocês voltem, agora nós temos aí vários exemplos de contemplação, a FTB está sempre contemplando, no mês de março, recorde de contemplação, e eu acredito muito nesse projeto e deposito toda a minha esperança que meus associados sejam todos contemplados também, que estejam aqui, gostei, nesse momento, né, de estar assinando sua escritura, realizando seu sonho, que é um sonho de todo brasileiro, que é a casa própria. Trouxe aqui meu vizinho, que está sendo associado, e divulgo diariamente em todo o bairro, qualquer conversinha, eu estou falando da FTB, porque é uma forma de agradecimento minha por esse momento aqui que estou vivendo agora, bastante emocionante. Parabéns, e o pessoal aí que o Janilson já indicou, agora ele já está contemplado e morando na sua casa, então vamos fazer que nem ele, vamos nos associar à FTB, ou voltar ao cadastro aí, voltar aos pagamentos, para também realizar o sonho como ele realizou. Até breve.